Essa é uma posição que nem todo player gosta de ficar. Round decisivo na partida, tá 3x2 pros caras, se a gente perder, já era, acabou. Se a gente ganhar, a gente leva pra prorrogação. 30 segundos no relógio, eu e meu amigo contra um time completo, 5 cabeças. E eu vou tá mentindo se eu falar pra você que eu não gosto de ficar nessa situação. Eu gosto de ficar nessa situação porque você tá numa situação de desvantagem. Se você perder, beleza, perdeu, acontece. Mas se você faz um clutch numa situação dessa, pô, é uma das melhores sensações que tem. Peguei minha primeira kill, só que ao mesmo tempo o meu amigo também morreu. Então agora é 1x4 e 25 segundos no relógio. Tá onde, cara? Ah, ela subiu na neve. Caralho, que arma que era essa? Será que ela tá uma 12? Fica a turno. Como é que eu tô pegando? Ela é 12 e 12. Valeu, valeu. Toma, gente. Caralho, velho.